Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Histórias de Fogão. No Histórias de Fogão de hoje, eu e meu amigo Charles Escobel, vamos apresentar um prato típico italiano também, né Charles? Típico italiano, mas a cultura nossa aqui, do pessoal que veio da Itália para o Brasil, não tem o costume de fazer dessa forma que nós vamos fazer hoje aqui, entendeu? Então a gente está passando essa receita ali, porque o pessoal tem muito medo de fazer esse risoto com arroz arbóreo. Já falou o nome, já falou o nome, risoto, pois é, risoto meu amigo, nós vamos hoje fazer um risoto ao fung, ao fung seco, gente, eu posso dizer assim, muitas pessoas falam sobre o arroz, sobre o risoto, mas esse risoto é algo muito especial, muito bacana, é não é Charles? É muito bom, é muito bom, ele é um risoto fácil de fazer, tá? E a gente estava procurando ideias para a receita dessa semana e quando eu passei no mercado, eu vi que o fung, que antigamente era caríssimo, ele está extremamente barato. Preço bacana. Preço muito bacana, tá? Para vocês terem uma base, um saquinho de 30 gramas, eu paguei 6 reais. 2 saquinhos, dá para ir super tranquilo para 4 pessoas, que é a receita que a gente vai fazer aqui hoje, tá? E este é um prato que nós vamos fazer hoje sem carne. Sem carne. Então para vegetariano, tranquilo. Para vegetariano, perfeito, tá? Para quem gosta de carne e é carnívoro, tem duas opções bem boas para te fazer assim, uma é o bifezinho normal que tu tem em casa, tu faz o teu bife normal, fritinho e põe junto com o risoto, tá? E o outro é o escalope ou o medalhão de filé mion, também, tá? Ele é ao ponto para menos passado, ele fica muito bom com esse risoto, fica bem e combina bem, tá? Vamos falar um pouquinho dos ingredientes, Charles. O que nós vamos usar nesse risoto? Beleza. No risoto a gente vai fazer um caldo, tá? O caldo a gente vai utilizar o próprio fung-segui, tá? Certo. E uma mistura de ervas, tá? Legal. Essa mistura de ervas vai estar ali na... Que é esse buquezinho que tu tá amarradinho ali. É o buquê. O pessoal chama de... os chefes chamam de buquê garni. Certo. Só que eu chamo de buquê de ervas. Buquê de ervas, gente. Fica melhor. A gente não é... a gente não é... O pessoal que tá olhando agora as cenas, aí tá me dando com o celular na mão, deve tá preocupado. O cara tá com o celular... Não, é que hoje nós não estamos fazendo uma live, mas eu vou fazer cenas mais próximas com o aparelho. Então nós vamos estar sempre com o aparelho de celular na mão. Então vocês não... Não se assusta. Não se assusta. Beleza. O caldo é um caldo básico, tá? O buquê que eu falei, ele vai em Mangerona, tomilho, salsinha e alecrim. Isso aí todo mundo tem em casa, tem atrás de casa, tá? Ótimo. O mercado é baratíssimo também, tá? Então tu pega um buquêzinho, vocês vão ver nas imagens ali, tu pega um buquêzinho, amarra com barbante, tá? Prova pra culinária. Bota um litro e meio de água, bota 60 gramas de funghi e bota um buquê gani e deixa ferver durante aproximadamente 25 minutos. Então esse é o processo pra hidratar o funghi. Isso, tu vai hidratar e ao mesmo tempo tu vai fazer o caldo pro teu riso. Então dois ingredientes, nós temos o funghi seco, o buquêzinho e a água pro caldo. Pro caldo, ok. Aí temos mais cebola. Cebola. Alho. Alho picadinho. Tá. Manteiga. Manteiga, legal. Manteiga. Pra dar brilho, dar uma consistência. Isso, vai ficar mais encorpado, né? Hum. Temos aqui também o nosso arroz arbóreo. O arroz arbóreo. Que é bem importante e tal. O arroz arbóreo é bom pra fazer esse tipo de risoto. Da marca que você preferir. Isso. Sem problema. Lógico, sem problema. Também tá bem em conta. Legal. Antigamente era bem mais caro, tipo, bem mais caro, tá? Ele é bom pra esse tipo de receita porque ele solta bastante amido, ou seja, ele vai ficar mais encorpado, molho, entendeu? Hum. A gente também vai utilizar vinho tinto seco. Certo. Vinho tinto seco. Pode ser cabernet sauvignon, pode ser melô, qualquer vinho que você tiver em casa também. Maravilha. Não precisa ser uma marca famosa. Beleza. É pra dar um gosto no arroz, tá? Chocó. E nós temos a salsinha também pra dar uma finalizada aí. Maravilha. Vamos passar pra receita? Vamos lá, então. Os programas vão ser rapidinhos. Vocês se acostumem porque a gente vai fazer isso sempre com muita frequência. programas rápidos, no máximo 15 minutos, estourando aí. Nós queremos ainda diminuir o tempo para os 10 minutos, possivelmente. Receita. Beleza. Vamos lá. Agora nós estamos refugando a nossa cebola. Certo. Deixe sempre esquentar bem. Tá. Tá. Legal. A cebola, no risoto, ela não é interessante ela dourar. O ponto que ela fica translúcida é o ponto pra gente começar a efetuar o cozimento dos outros ingredientes. Legal. Aqui eu vou botar o alho. Eu vou ter que ficar translúcida, assim como a careca no fádio. Translúcida igual a minha careca. Igual a minha careca. Deixa ele. Vai ter volta. Eu não sou um cara negativo. Eu sou um cara de coração grande. Ainda bem que esse nó tá errado. Careca grande. Mas no futuro, ao cabeleireiro pertence, né? Esse aqui já tá no ponto. A cebola tá começando a ficar com a transtura. Se tu já fritar a cebola antes e depois o arroz junto, tu vai acabar ficando com a cebola passada. Certo. Aquele gostinho de... De... Legal, tá? Passamos pro arroz arbóreo. Passamos pro arroz arbóreo. Passamos pro arroz arbóreo. Tá? Aqui a gente tá fazendo uma porção generosa. Tá. Tá? Pra quatro pessoas comer tranquilo aí. Serve quatro pessoas tranquilo. Tranquilo. Bom. Esse é o risoto. Vai servir quatro pessoas tranquilamente ao fogo. E olha gente, eu sempre falo a mesma coisa. Nesses seis anos de história de fogão, o dia que a TV ou a internet ou o meio digital que seja transmitir cheiro, o cheiro é maravilhoso. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Na hora que estava perdendo também o food sake com o buquezinho, nossa, o odor é maravilhoso. Muito legal. Eu tava falando, Ricardo, ó. A cebola agora ela já vai se caramelizando com o arroz, ó. Legal. Então, pra ti não ter aquele probleminha de... De... De cebola queimada. Então, na hora que tu for toda a cebola, deixa ela apenas lúcida e não fritar. Tá. Aqui nós já temos o arroz e a cebolinha e o alho já fritinhos, tá? Uhum. Agora a gente vem com o vinho. Certo. Não tinto. Eu tô usando um cabaneço de vinho porque dá um gostinho melhor no arroz. Legal. Tá. Gente, é importante vocês também saberem que a marca do vinho difere. Vai do vinho e do sabor de vocês. É o gosto de cada um. Tem que ser seco. Seco. O ideal é seco. Legal. Essa é a única regra que tem. Uhum. Agora a gente vai mexendo, vai refogando o arroz nesse vinho, tá? O arroz, ele é um arroz que estufa, ele absorve até três vezes o tamanho dele em líquidos durante o cozimento dele. Esse arroz arbóreo, tá? Ele é um arroz que cresce bastante, ele tem bastante amido. Legal. Então ele absorve bastante água. Bastante água e líquidos. E o que a gente vai se aproveitar dele é que a gente vai botar o vinhozinho aqui e ele vai pegando esse sabor todo aqui do vinho, né? O vinho, né? Um sabor magnífico. Depois com o calmo vai ficar fantástico, tá? Importante vocês saberem, pessoal deve estar se perguntando, ah, mas daí tem a lei seca, tem o problema com a bebida. Gente, a gente queima bem o vinho, trabalha bem o arroz e ele sai todo, absorve totalmente o álcool. Então fiquem tranquilos com isso, viu? Não vai ter nenhum problema com questão ao álcool. E detalhe, tá? A gente tá fazendo aqui e vocês podem ter interrupções no vídeo porque ele demora um pouquinho pra ser feito, tá? Então que o segredo do risoto é não parar de mexer nunca. Nunca para de mexer, não tampar a panela nunca, tá? E o fogo sempre de médio pra alto, tá? Quando tu vê que tu tá se perdendo, vê que vai queimar, entendeu? Tu vem aqui, dá uma baixadinha no fogo e continua. A hora que deixou chato, tu vê que não tá mais pegando, aí sim. Aí tu vem e levanta o fogo de novo, tá? Mas assim, ó, nunca parar de mexer. Isso é muito importante, tá? Pra não pegar o arroz. Aqui, nosso arroz já tá refogado com o nosso vinhozinho aqui. Agora a gente já entra com o fung. Ok. Fung seque, hein? Fung seque. Na panela. Na panela. Ele já tá hidratado com o caldo. A gente hidratou com o caldo, né? Pra fazer o caldo a gente hidratou ali. Aqui, galerinha, já os ingredientes já estão todos integrados na receita, tá? Aqui a gente vem com o caldo, tá? O caldo vocês vão dar uma olhada na receita bem tranquilo ali. Mas é um litro e meio de água. Um muquezinho de ervas. E 60 gramas de fung por cerca de 20 a 25 minutos fervendo, tá? Primeira vezinha aqui tu bota duas conchinhas. Beleza. Agora a gente continua o processo. Continua o processo. Mexendo sempre. Nunca parado de mexer. Se tu parar de mexer, o olho vai queimar. O olho não vai cozinhar por inteiro. Vai ficar uns... Mais ou menos o quê? Uma média de uns 40 minutos pra fazer toda a receita? Toda a receita é uma média de 45 minutos. 45 minutos. 45 minutos. Porque tu vai ter ali 25 minutos pra fazer o caldo. Tá. E mais uns 20 a 25 minutinhos pra fazer o resultado. Depende muito do fogão da chamã que o pessoal tem lá. Certo. Vai variar de um pro outro. Não tem problema. Vocês estão vendo aí o fung. Foi colocado junto com o arroz arbóreo. E é um risoto maravilhoso. Com um cheiro magnífico. Fantástico. Fantástico mesmo. A gente mostra as cenas do Charles mexendo o arroz o tempo todo justamente pra não colar, não queimar. Com todo esse cuidado. Lembrando que vocês vão ter essa receita no nosso blog e também na nossa fanpage. Estamos ainda fazendo as atualizações do blog, atualizações da fanpage e muita coisa legal acontecendo, viu? Muita novidade vindo por aí. Novas parcerias. Novos apoiadores. E história de fogão online aí. Facebook, Instagram. Acessa. Curte aí a nossa fanpage. Acesse o nosso blog. Você vai ter notícia, receitas, parceiros. Muita coisa legal. Daqui um pouco vai estar entrando também os make-off aí dentro do blog. Pra vocês poderem curtir e dar um pouco de risada conosco. Importante nós vamos começar também a dar dicas, né? Dicas. 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 Bem importante. Até no dia a dia a gente tá fazendo comida. Durante a semana a gente vai estar começando aí com dicas na nossa página, tá? Até pra não ser uma coisa mais parada, um programa por semana. Durante a semana a gente vai começar a dar dicas, tá? Dicas de cozinha básica. Tá cozinhando um feijão, ó faz isso, isso, aquele outro, um arrozinho, uma dica de arroz, esse tipo de coisa, né? Então a gente vai começar já, além das receitas, dar umas diquinhas aí pra vocês. Local pra compra, onde você encontra o produto, tanto orgânico como não, algum lugar mais barato, alguma carne, um ponto de uma carne. Coisas bem bacanas aí pra você que passa semanalmente cozinhando, né? Aqui tu tá vendo aqui ó, ele secou a água, secou o caldo, tá? Secou o caldo, já vem com mais duas conchinhas aqui. Tá? Importante fazer isso pouco a pouco, não botar tudo de uma vez só, pro caldo se juntar ao sabor do nosso risoto. Duas conchinhas por vez aí, continuamos a mexer, nunca parar. Isso aqui não é a polenta da nona, nunca pode parar de mexer. É, o programa de polenta é um programa bem extenso porque tu não pode parar de mexer e ao mesmo tempo rápido, porque ele pega ponto muito rápido. A história da polenta é breve, vamos fazer polenta aí também. E pra você que está assistindo a história de fogão hoje, mande a sua receita, mande a sua história, participe conosco, interaja. Você pode mandar, ah, eu queria que você fizesse a receita tal, sem problema. Eu e o Charles vamos atrás, vamos pesquisar a devida receita e vamos fazê-la sem nenhum problema. Se ainda quiserem que a gente grave com vocês, grave na sua casa, grave na casa de um amigo, Mande aí sua mensagem, mande seu e-mail pra nós sem problema nenhum. Vamos estar aí fazendo uma visita com vocês aí, esses dois ilustres loucos por gastronomia. Sim. Tá ficando bonito, hein Charles? Tá ficando bonito. Tu vai vendo, o arroz agora, ele é bem fácil de tu saber o ponto dele, tá? O ponto dele tu já vai vendo, ele tá, ele é branco ainda, tá? Ó, todo branquinho ainda. Quando ele começar a ficar no ponto, ele vai começar a ficar translúcido nas pontinhas, tá? E dali, tu vai mexendo até tu vai vendo, não tem problema. Depois eu vou ensinar vocês um truquezinho, pra você saber se o arroz tá cozido ou não, tá? É bem facilzinho o truque. Mas enquanto isso, que vocês verem que o grão tá branco ainda, ele tá uma hora de ficar mexendo ainda. Legal. Ah, não pode ter preguiça de fazer esse risoto aqui, não pode ter muita preguiça não. Maravilha. Cozinhar é prazer. É gostar mesmo. Gostar. Se quer fazer a coisa rápida, temos várias dicas pra coisas rápidas. Com certeza. Se tu deixar o mesmo lá pronto, coisas rápidas, comida rápida e possivelmente com bom sabor. Mas talvez não seja com bom sabor. Bom sabor. A gente tá fazendo receitas pra terem um impacto, entendeu? Então, não é uma receitinha pra te fazer numa segunda-feira, numa terça-feira. Isso aqui são receitas pra te fazer. Pra um convidado, pra um parente, distante... Pra ficar curtindo. Pra ficar curtindo, entendeu? Não é aquela receita que você sai do trabalho ao meio-dia e vinte e tem que estar de volta ao meio-dia. É. Isso você pode deixar preparado. Um pouco essa receita. Com certeza não vai ter o mesmo sabor de uma coisa arrequentada. Mas também você pode deixar preparado e daqui um pouco até saborear o risoto ao meio-dia. Deixar preparado uma noite antes e no meio-dia tu pode dar uma esquentadinha e comer. Só o ruim do risoto arrequentado é o amido, né? O amido é ruim pra qualquer coisa arrequentada. É. Beleza, pessoal. Quando vocês verem que o risoto tá tomando forma, tá? Ele tá ficando quase pronto, tá? Vocês vêem que falta um parmesão, tá? O parmesão ele vai regular o sal, tá? O parmesão ele é salgado, tá? Então, se tu botar o parmesão no final, se tu quiser ter salgado demais, não vai ter como acertar o sal. Então, pode não botar mais um pouco de calça de sal, uma unha talvez, tá? Então, bote no parmesão um pouquinho antes dele ficar pronto, tá? E depois de mexer bem, vocês experimentam antes de pôr a manteiga e a salsinha, se ele tá bom de sal daí. Pronto. Pronto. E no finalzinho aqui, eu já vi que o meu arroz tá no ponto, tá? Tem uma provadinha de sal, tá? Tá com pouco sal, mas... Um detalhe. A gente tá usando a manteiga com sal, uma coisa assim. É importante lembrar que ele desligou. Desligou. No caso do nosso fogão, tá? O fogão às vezes até de casa. E dependendo da panela que vamos usar também, tem que observar muito essas coisas. É. Que é uma dica. Pode ser uma panela de fundo duplo, tipo, bico, pode ser uma de nó. Tudo vai fazer diferença. Sim. No final da receita, no ponto da receita. Então, sempre mexendo pra não rolar no fundo. Sempre mexendo. Porque a temperatura do fogão média, da parte debaixo da panela e da parte da boca do fogão, ela continua queimando. Continua queimando. Ela continua queimando. Ela continua queimando. De ferro. De horadinha. Se for uma panela de cerâmica, a cerâmica pra ter uma barra, ela fica até 5 minutos queimando, hein? E agora, vocês estão vendo a imagem aqui, agora, do brilho que ficou. O risoto, claro, tem um pouco de fumaça ali. Com a manteiga já adicionada, que tá quente, óbvio. Mas, nossa, muito bonito. Muito bonito. Tchau, tchau.